Gaston Susso, zagueiro argentino, está sendo sondado ou especulado no Grêmio. E, cara, não tem como olhar pra ele e não imaginar que ele daria muito bem no Grêmio de 2022. Eu já consigo ver ele recuando uma bola errada numa quinta-feira, às 6 horas da tarde, contra o CRB. Cara, é claro na minha mente isso.